Recesso forense. E esse negócio de férias coletivas do judiciário, como é que funciona isso, Giovanni? É isso que eu vou tentar responder aqui pra vocês hoje. Vem comigo, fica comigo até o final desse vídeo e certamente você vai ter o entendimento e a fundamentação legal para o recesso do judiciário. Olha, antes de mais nada, se inscreva aí no nosso canal, compartilhe, comente, é muito importante esse seu retorno, pra continuarmos publicando vídeos aqui, ok? Olha só, vamos direto para a fundamentação legal mais atual, olha, artigo 220 do novo Código de Processo Civil. Leia comigo aí, olha, suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Viu? Olha aí, acabamos de ler. Então, o novo Código de Processo Civil, ele trouxe, estabeleceu a data a nível nacional do recesso do judiciário, que é de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Ah, Giovanni, então, recesso, férias coletivas. É isso? Não. Vamos lá, gente, para o artigo... Agora é a base constitucional, olha. Artigo 93, inciso 12 da nossa Constituição. Leia aí comigo, olha, olha o que diz. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedada férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. Olha aí. Então, meu caro, essa história de férias coletivas não existe. Então, recapitulando, 20 de dezembro a 20 de janeiro, férias coletivas não existem. Giovanni, então, o que acontece no recesso forense? O que está acontecendo nesse período? Vamos voltar para o artigo 220 do novo Código de Processo Civil, parágrafo 1º e 2º. Olha o que diz. Ressalvadas as férias individuais e feriados instituídos por lei, todos exercerão suas atividades durante o período previsto no CAPT. Ou seja, tiradas férias individuais e feriados, como Natal, Ano Novo e tudo mais, todo mundo vai exercer normalmente o seu plantão. A única coisa que acontece, gente, é que o tribunal, ele não tem atendimento público. Então, está aqui colocado. Olha o parágrafo 2º que diz. Durante a suspensão do prazo, não será realizada audiências nem sessões de julgamento. Ou seja, não serão realizados isso. Mais atos processuais, peticionamentos, andamentos processuais dentro, interno do cartório, pode acontecer. Caso esse andamento processual não necessite de publicação. Por quê? Porque todos os prazos estão suspensos. E com isso, as publicações também. Agora, para terminar, gente, cinco pontos fundamentais, questões fundamentais para a gente finalizar, de uma vez por todas, a questão do recesso. Olha, os tribunais fecham para o público. Suspendem apenas os prazos de publicações e sentenças e julgamentos. Ou seja, o tribunal está fechado para o público e suspendem os prazos. E também não há audiência nem publicação de sentença. Outra questão interessante, gente. Você pode peticionar nesse período. Inclusive, não é somente peticionar para juntar uma prova, ou juntar umas custas, ou informar alguma coisa para o juízo. Você, nesse período, pode, inclusive, entrar com uma nova ação judicial. Claro, esse processo vai ser distribuído e vai para um juiz. Ele não vai decidir nada nesse processo antes do dia 21. Certo? A partir do dia 21, ele pode decidir. Por quê? Porque os prazos estão suspensos. Então, gente. Você pode, inclusive, nesse período, entrar com ações judiciais e peticionar. Outra questão, Giovanni. Se o tribunal está fechado para o público, como é que eu vou despachar um habeas corpus? Como é que eu vou pedir uma autorização para viajar com meu filho? Como é que eu vou entrar com um pedido de afastamento do lar, né? Ou uma medida cautelar, uma liminar, um habeas corpus para minha mãe ser atendida no hospital, sair do hospital, né? Muitas das vezes a pessoa é internada e o hospital não quer deixar a pessoa sair enquanto ela não pagar a dívida, né? Não tem essa questão. Então, plantão judiciário. A gente já falou disso daqui no artigo 93, inciso 12 da Constituição. Vamos lá, gente. Todas as justiças funcionam, inclusive o STF. O STF em plantão judiciário. Certo? Vamos lá, gente. Olha só, o STF em plantão judiciário mais o cartório interno de todos os tribunais funcionam normalmente. Não existe essa história de férias coletivas, ok? Olha só. Isso aqui é o ponto fulcral dessa questão aqui desse vídeo. Olha, a partir do dia 21, gente, são publicados vários atos processuais. Intimações, sentenças, contestações e tudo mais. Acordos. E muitos desses atos são publicados lá pelo sistema eletrônico, onde você pode olhar o processo antes. Então, muitos desses atos você pode acompanhar antes dele ser publicado. O que acontece no dia 21? Uma enxurrada de atos processuais. E se o advogado for dirigente aí, isso não é uma obrigação dele. Ele pode estar fazendo isso no dia 21. Mas, dependendo da demanda dele, é interessante ele adiantando alguns atos processuais dele, inclusive já peticionando, caso seja possível peticionar eletronicamente. Porque se fisicamente vai poder preparar a petição, é só vai poder peticionar fisicamente no dia 21, quando o tribunal vai estar aberto para o público. Eu, normalmente, eu trabalho nesse período de recesso. Não é pra chiminha tirar férias nesse período. O advogado pode tirar, tem essa flexibilidade. Então, o que eu faço nesse período? Eu procuro acelerar algumas petições, algumas ações, inclusive dou entrada em algumas ações. E, assim, quando chegar no recesso, eu não sou tomado por dezenas, centenas de prazos processuais. Olha, espero ter te informado. Um grande abraço pra ti. Tudo de bom. Por favor, continue aqui conosco. Se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!